Estamos no setor Santa Genoveva. É aqui que funciona uma cooperativa de reciclagem. Todo o material trazido para cá passa por uma seleção. Ele tem que estar limpo e sem etiqueta, sem plástico. Não pode estar, porque aí a máquina não permite fazer a extrusão com esse material. O isopor, que é usado para manter o calor de refeições ou frio de bebidas, aqui ganhou um espaço. Parte dos itens que vão para reciclagem no projeto piloto que está sendo desenvolvido em parceria com a Comurg. A intenção desse projeto é retirar o grande volume de isopor que nós temos em vias públicas, que é feito o descarte legal deles. O material tem composição aparentemente simples. Estão extraídos a partir de subprodutos, do processamento do petróleo. Então a gente tem por aí uma substância chamada estireno e a partir dela gera esse poliestireno, que é o nosso conhecido isopor. Mas, se descartado de forma errada no meio ambiente, pode ser altamente prejudicial. Isso porque a validade do isopor é indeterminada e a produção mundial é grande. Cerca de 2 milhões e meio de toneladas por ano, segundo um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só no Brasil, o consumo anual é de mais de 37 mil toneladas. Esta química explicou que o material pode ser fracionado e até formar microplásticos tóxicos. Ele tem uma toxicidade porque ele contém o que a gente chama de anel aromático. Então ele tem um anel aromático na sua estrutura, no seu monômero, e isso dá, além da estabilidade para essa molécula, um tempo de vida muito longo. E as substâncias químicas que têm esses anéis aromáticos normalmente são substâncias tóxicas. Por isso, a retirada correta do meio ambiente é a alternativa mais viável. E esse equipamento é capaz de derreter o isopor. O resultado é essa massa bem mais pesada, chamada tarugo. Gera muitos anos para o isopor poder se decompor no meio ambiente. Então gera muitos prejuízos ambientais ao aterro sanitário. E a gente não quer que leve, a gente não deseja esse tipo de material lá. Aqui na cooperativa, o pessoal consegue produzir 300 quilos de tarugo por dia. É mais uma fonte de renda para o pessoal, cerca de 120 famílias que trabalham com a reciclagem. Hoje a gente pode comercializar em torno de uns, a uns 52 o quilo de adeiro processado.